Bom dia! Está começando mais um Caminhos do Oeste. E hoje vamos mostrar um pequeno youtuber da área rural de Planalto que está fazendo o maior sucesso na internet. Uma área ambiental na Argentina que é uma escola na preservação do meio ambiente. No quadro Sabores do Oeste, essa deliciosa caponata italiana. Então fique aqui comigo que o Caminhos do Oeste está só começando. Do outro lado da fronteira, em Porto Iguaçu, na Argentina, existe um lugar com duas décadas de história. Bem bonito e ótimo para se visitar e que tem como foco a preservação do meio ambiente. Acompanhe agora na reportagem de Roberto Rodrigues. Com mais de 20 anos de história, um local promove a preservação ambiental na região de Porto Iguaçu, na Argentina. É laripuca. A tradução em português significa a arapuca. Principalmente conscientização, mas também ação. Nós buscamos gente que plante, que cuide, que visite, que leve produtos e que ajude pessoas que também gostam do meio ambiente. E também fazemos atividades com a terra. A origem dessa armadilha é indígena, das tribos guaranis. Veja essa pequena. É muito simples, porém ágil e eficaz. Inspirada na armadilha típica, a gigantesca arapuca tem 17 metros de altura e mais de 500 mil quilos distribuídos entre 30 espécies, que são nativas da Mata Atlântica. Cada árvore resgatada tem uma história diferente. Muitas tiramos de serrarias, de aberturas de estradas, algumas atingidas por raios em tempestades. Temos exemplares de cada espécie plantada aqui nessa área. Você pode ver um cedro, um ipê, uma madeira de 500 a 1.000 anos de idade. Muitas árvores aqui são de espécies protegidas. Algumas sofrem muito perigo por conta do desmatamento. Essa aqui é a Ibirapitá. Ela tem mais de 1.000 anos de idade. Já essa aqui é a mesma Ibirapitá, só que com 18 anos. Um belo presente para as futuras gerações. Uma das principais plantações que são incentivadas é a da erva mate. Só na província de Misiones foram mais de 100 mil hectares. Além de produzir o típico mate argentino, ela serve de batéria-prima para a produção de alfajor e até sorvetes. E é linda na natureza. É linda a natureza. Eu mostrei a um colega uma fruta arrancada direto do pé de uma árvore. Esta reserva é patrimônio da humanidade. Nós seguimos. A missão nunca termina. Um jovem filho de agricultores quis inovar e mostrar o dia a dia dele no campo para o mundo através das redes sociais. Com um sotaque característico, simplicidade e simpatia, ele ganhou milhões de fãs na internet. Acompanhe só. E aí, galerinha? Estamos iniciando mais um vídeo. Opa, 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 para, não é assim? Só eu sei fazer o vídeo. Deixa eu continuar agora. E aí, galerinha? Estamos iniciando mais um vídeo. E hoje eu vou estar falando sobre a vida no campo, como vocês sabem, né, galerinha? Eu vou tentar divulgar o máximo ao homem do campo. É por isso que eu vim até Planalto, gente, para aprender com essa figurinha aqui como é um bom sotaque de colono e por que esse carinha aqui, o Andrei Weber, viralizou na internet. Aos 12 anos, Andrei já é sensação nas redes sociais. Olha o soja aqui, ó, que lindo, ó. Estimado em 140 por alquerque, gente. Em fevereiro, ele ganhou um celular novo e logo na primeira postagem, o sotaque arrastado, típica influência dos colonizadores, conquistou muitos fãs. Esse vídeo de estreia passou de 2 milhões de visualizações. Um beijo para a Elisabeth Sarre, ou como mais popular, Betinha. Tudo certo, mas não é Betinha, na verdade, não, é Elisabeth Sarre. Eu gosto muito dela, tivemos algumas coisas no passado, assim, uns... Ah, uns rolinhos de nada, as coisas, assim, mas... As saudades ficam, vocês sabem, né? E não é bem aquele primeiro amor, primeira vista, mas é 99%. Os pais dos youtubers do campo até se assustaram com a repercussão. Quando eu vi aquele vídeo lá, eu apavorei, né? Daí eu pensei, meu Deus, o nome da menina vai dar, né? Até passei a noite sem dormir, né? Pensando, o que o meu filho foi fazer? Daí ele apostou e bombou, né? Até hoje, para mim, não caiu. Não parece, isso parece um sonho, né? Eu imaginava, pela voz, pela forma de se expressar, eu imaginava, né? Mas não que ia ser tão rápido, assim. O garotinho carismático e divertido não deixou o sucesso subir a cabeça. Andrei respeita a origem humilde da família de agricultores. O menino é disciplinado, sabe a hora de sair do computador, colocar a roupa do dia a dia e encarar a rotina no sítio. Esforçado, presta atenção nos ensinamentos. Tem que levar mais enviazada a lima, que daí dá certo o curso dela, Andrei. Aqui, ó. É, é bem ali mesmo. Ali, ó. Tem que aprender de tudo nessa vida. Claro. É carinhoso com os animais. Tá gordinha, né? Olha só, pesadinha até, né? Olha só que querida, né? Na conversa com o pai, o assunto é sério e atual. O agronegócio. É que o preço melhorasse um pouco, né? É, porque o preço que tá hoje não tá... Não paga nem os custos, nem os insumos. É, tinha que alguém ver isso por nós, né? É. Sei lá, os governantes, alguma coisa, tinha que acontecer, né? Tá se desenvolvendo, né? Andrei, essa matraca aqui, você tem uma história com ela? Tenho. Essa daí, quando eu tinha cinco aninhos, meu pai foi lá e comprou pra mim, né? Até eu tenho gravado o número dela. Foi no dia 14 do 10 de 2010. Tinha cinco aninhos? Cinco aninhos. E o que você plantava com ela? Onde que você cultivava? Ali na horta eu plantava milho, feijão. Na horta da mãe? Na horta da mãe, né? Na lavoura grande ainda não. É, na lavoura grande ainda não. Foi aqui nessa horta, então, que tudo começou? Foi tudo aqui, deixou... Só pra mostrar um pedacinho, assim, que eu tinha, bem pequenininho. Foi bem aqui, assim, mesmo, ó, que eu tinha. Era, não dava nem um metro, era bem pequenininho. Eu mais brincava do que plantava, era só um quadradinho, assim. Não dava nem um metro. Você passava o dia aqui brincando de plantar? É, aqui passei o dia e foi aqui que eu criei gosto das coisas e tal. Ainda lembra como que usa a matraca? Sim. E deixa eu te perguntar, tem toda uma técnica. Você coloca a semente e com o pé você arrasta a terra pra... É, já pra inteirar. Não esqueceu como que se faz? Não, não esqueci. Hoje em dia não usa mais isso? É, hoje em dia já não precisa, mas, tipo assim, é raramente que nós plantemos, assim, com essa máquina e tal. Fim do dia para o coloninho de Planalto. Muita gente da cidade não tem noção, né, do que que... Donde é que vem o leite, né? Eles falam que é até... Até no quinto ano, né, e tal. Tinha uma menina lá que falou, é, eu sabia que é fabricado leite numa fábrica, né? Eu falei, não, o leite tira da vaca e vai pras indústrias e tal, né? E assim, tipo, tem muita gente que não tem noção das coisas, né, assim, no campo. Da dificuldade. Da dificuldade, né? E você quer mostrar o quanto é trabalhoso se sustentar e se manter no campo. É isso mesmo. O preço do boi gordo de 15 quilos está R$ 130,63. Já o suíno, R$ 3,07 o quilo. E o frango, R$ 2,14 o quilo. As informações são do site Negócio da Terra. E logo após os comerciais, vamos mostrar notícias do milho aqui na região. E ainda hoje, uma ótima dica de receita no quadro Sabores do Oeste. Eu volto já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.